Olha, a gente volta ao Rio de Janeiro, desde as primeiras horas da manhã, o BOP e o CORE, grupos de elite das polícias militares civis, estão nas favelas em uma operação conjunta para combater o roubo de veículos de carga e também roubos a bancos. O repórter Matheus Coelzer, que acompanha as informações, traz os detalhes. Matheus, quais são já os balanços desta operação e temos pessoas mortas, como é que está essa ação da polícia? Tiago, continua intensa essa operação da polícia civil e militar. Antes eu acabei de trazer os números sobre essas quatro pessoas que acabaram sendo feridas, então atualizo novamente. São dois policiais militares que foram feridos, um infelizmente não resistiu, dois criminosos e uma moradora. Ainda segundo as informações que foram prestadas sobre essa moradora, segundo o companheiro dela, eles estavam no veículo, pararam no sinal, quando essa moradora acabou sendo atingida no peito. E ele falou sobre essa situação e a gente acompanha agora. Não estava tendo tiroteio no principal, a rua aqui na Iteleria, não estava. Nós fomos alvejados, despreparados, o carro que estava ali, estava do lado, estava de um carro aparelhando com a gente. Nós tivemos que respeitar o sinal, porque no sinal terradar se passa. Também tinha a polícia para disparar. Paga a multa ali. O policial sai da Abreze, para abordar. A policial estava no outro carro, levantou a pistola com o brasão da corporação desaparecendo. Mesmo assim, deram o tiro para uma mulher trabalhadora, que estava morta, está morta, despreparou o policial, desqualificamento total. Bom, Thiago e Adriana, primeiramente a gente ressalta que essa sonora, esse depoimento, foi feito pela voz das comunidades, que vem atuando sempre no teor jornalístico naquele local. Ainda sobre esse fato, a polícia nega sobre essa ação truculenta que foi ressaltada por esse morador. Sobre o policial militar que acabou falecendo, ele estava na UPP Fazendinha, para quem nos acompanha no Complexo do Alemão, são várias comunidades no local. Ele estava fazendo o policiamento quando acabou levando um tiro no pescoço. Ele morreu no local, depois foi encaminhado para o Hospital da Penha, mas já sem vida. Essa moradora deu entrada na UPA, também dentro do Complexo do Alemão, e também não resistiu aos ferimentos. Um policial segue internado no Hospital Municipal Getúlio Vargas, também na Penha. E a situação ainda, segundo as últimas atualizações que eu fiz com o Tenente Coronel Blas, a situação é complicada ainda no Complexo do Alemão. A orientação é que as pessoas continuem em suas casas, porque há relatos que nesse horário agora, por volta de 10 horas, as rajadas de tiros ainda continuam no local. A gente espera o balanço final dessa operação, e mais pelo final da tarde, pelo final do dia, esse balanço vai ser apresentado na cidade da polícia, também na Zona Norte do Rio de Janeiro. E à medida que essas informações vêm chegando, a gente traz aqui com exclusividade na programação da Jovem Pan, Thiago e Adriano. Pois é, a ação da polícia, a Jovem Pan vai continuar acompanhando durante todo o dia essa ação. Temos ainda 20 segundos para cada um dos nossos comentaristas. Roberto Mota, essa ação da polícia no Rio de Janeiro, chamando a atenção mais uma vez. Mota. Olha, a polícia, quando faz uma operação como essa, ela enfrenta duas batalhas. A primeira é contra os narco-guerrilheiros, a gente viu usando, inclusive, baterias antiaéreas. A segunda é uma batalha moral, a gente já viu que isso começou. As ONGs de direitos humanos começam a acusar a polícia de todo tipo de crime. Shelp, 20 segundos para encerrar o Jornal da Manhã. É uma lamentável, com a possibilidade de que uma moradora tenha morrido, mais uma moradora, mais uma pessoa que vive nessas comunidades, que acaba sendo vítima da troca de tiros entre bandidos e polícia. E a gente precisa lembrar, não é só acusações, já teve outros episódios em que ficou comprovado que a ação desastrosa da polícia acabou levando a essas mortes. E a gente precisa lembrar, não é só acusações, já teve outros episódios em que ficou comprovado.